municipal de saúde. Porém, é importante a gente fazer, como o senhor acabou de falar sobre o HGV, a gente saber especificamente sobre o HUT. Mas olha aí hoje o Karnak. Com secretários de governo, representantes do Tribunal de Justiça e das Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal. A avaliação é de que os serviços essenciais, como saúde e segurança, estão garantidos. Já tomamos as providências necessárias para que não haja solução de continuidade em nenhum desses setores. O secretário de saúde afirma que, por enquanto, não há possibilidade de suspensão de cirurgias no Piauí. Nossa preocupação maior é com o abastecimento de gêneros alimentícios, porque nós somos obrigados a fornecer alimentação para pacientes, acompanhantes e para os próprios servidores que estão ali de plantão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ainda há quatro pontos de bloqueios de manifestantes nas rodovias piauienses. Bem se mantém da mesma forma que se iniciaram, sem bloqueio total, sem se constituir como obstáculo para a passagem dos veículos na rodovia federal. A Secretaria de Segurança monitora as ações dos manifestantes, inclusive daqueles que permanecem no terminal de petróleo. O uso das forças armadas não está descartado. Estamos em contato com o comando militar do Nordeste, o general Moro, com o comandante aqui do 25º BC, que está com tropas de prontidão, para uma possível atuação mediante nossa solicitação. Em um levantamento feito pela Associação das Prefeituras Municipais, até ontem, em 16 cidades do Piauí já não havia mais combustível. Se o serviço não for normalizado, até amanhã, o desabastecimento deve chegar a 50% dos municípios do Piauí. O transporte de combustíveis de cada município, credenciados para fornecerem combustível à Prefeitura, aos serviços essenciais, sejam, de fato, garantidos a esses, ao transporte do combustível, de modo a reduzir esses impactos negativos sobre a sociedade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.